O que é uma infodemia? É uma quantidade inacreditável de informações, entre aspas, que fazem com que as pessoas fiquem muito confusas em relação ao que é verdadeiro e o que é falso. E é claro, o mais importante nisso tudo é que a desinformação visa aniquilar, acabar por completo com a separação, com a diferença entre o que é verdadeiro e falso. Então, pessoas que defendem que não existe diferença entre o verdadeiro e o falso são pessoas que estão justamente tentando burlar o contexto da comunicação, estão tentando fazer com que as pessoas não tenham mais discernimento entre uma coisa e outra justamente para que possam ser melhor manipuladas.